Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou em Sede Belém, Herval do Oeste, gente, Santa Catarina, onde eu vou mostrar para vocês uma caverna. Gente do céu, fica nesse vídeo que você... Gente, a gente vai andar na estrada aqui, vamos mostrar um pouco dessa caverna aqui. Gente, é uma gruta, a gruta de Sede Belém, famosa. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que tem aqui, tá bom, gente? Fica nesse vídeo e vamos junto aqui. Olha só, gente, aqui é um lugar muito famoso na região, a gruta de Sede Belém. Olha só, gente, aqui é uma exclusividade para vocês esse lugar aqui. Gente, aqui é Nossa Senhora de Fátima, estou vendo aqui a margem de Fátima, e que ela apareceu para os pastores. Olha só, essa gruta aqui é Nossa Senhora de Fátima. Gente do céu, olha o tamanho dessa gruta. Aquele que você está vendo ali, gente, é um sino, que são cadeiras e tal. É feito uma série de apresentação no mês de fevereiro aqui. Tem uma cruz. O pessoal da região vem muito aqui, é um ponto turístico, é aberto. Você está passando por aqui, você pode vir visitar. E eu vou compartilhar com vocês um pouco de tudo isso aqui, de tudo essa maravilha aqui. Olha, gente, o tamanho que é esse negócio aqui. É uma gruta, onde tem uma santa aqui, pessoal. Olha só que bonita que é essa santa. Meu Deus do céu, olha. Gente, realmente é um show. A gruta de Sede Belém. Sede Belém, município de Valdoeste. Aqui, gente, tem santo, mas muito santo. Provavelmente os fiéis trouxeram aqui, pagando promessas, alguma coisa em sentido. Tudo esse mundo santo aqui. Sei lá, deve ter uns cem santo aqui, gente. É muita coisa que tem aqui. Olha só, gente. Aqui você entra, mais ou menos... Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, gente, ó. Olha que incrível isso aqui. Aqui você entra, gente. Ah, dá uma borboleta aqui, ó. Olha só a visão que você tem aqui. Você entra, mais ou menos, uns 30, 40 metros para dentro da rocha. Olha só, gente. Isso aqui é incrível esse lugar. Ele é muito lindo. É um lugar de muita devoção. Um lugar onde tem uma energia fantástica. A gente, para chegar aqui, a gente... Eu vou filmar toda a caminhada de volta. Fica aí no vídeo. Você vai ver uma caminhada aqui muito bacana, porque é uma caminhada no meio do mato. Tem um vale muito bonito. Ali onde tem açude, tem plantação de milho. Gente, é muito lindo esse vale aqui. E aí, você vai voltar comigo andando. A gente vai filmar um pouco da estrada. E a gente vai... Nós vamos aqui mostrar mais um pouco. Nós vamos mostrar mais um pouco aqui, gente. Nós vamos mostrar mais um pouco de tudo isso aqui na estrada e com vocês. Lá, provavelmente, no asfalto e tal. Vamos desbravando. Aqui, gente, ele tem uma fuga. Provavelmente, aqui saem animais, ó. Pessoas até dizem que no tempo da guerra, as pessoas fugiam por aqui. Se escondiam aqui dentro dessa gruta. E tá vendo ali, ó. É uma saída que sai lá no meio do mato, tá? E aqui, pessoal, tem um caminho aqui. Olha só. Gente, eu sozinho aqui. Gente do céu. E aí, o que que acontece? Ó, ali é um caminho de animal. De repente, grandes animais aqui. Acredito que deve... Quando chove muito, sai água por ali. Tá molhado ali. E a água vai embora pra cá. Olha só, gente. Olha que legal. Que legal que é isso aqui. Pessoal, comente aí o que você acha desse lugar, se você conhece. Pessoal, comente... Eu preciso que você venha aqui e comente a história desse lugar. Deixe um comentário bem bonito de tudo que você sabe historicamente desse lugar. Até pra nós compartilhar com a nossa audiência. Porque eu não sei muita coisa, não. Tá, gente? Aqui tem um sino, ó. Sino tá alto. Aí tem uma vez, ó. Ó, gente. Esse sino. Aqui tá pinga água. Tá bom, gente? Bom, show de bola. Então, pessoal, vamos junto aqui? Olha só, gente. Aqui tá a gruta, né? A gruta de sede de Belém. Gruta Nossa Senhora de Fátima. Tem um... É um lugar pras pessoas parar, pras pessoas ficarem, né? Vamos lá, gente. Vamos junto. Olha aqui, ó. Olha que bonito que é. Gente, é um show essa gruta aqui. E nós, o canal, pessoal, você que tá aí assistindo nós, vamos junto aqui. A gente tem uma caminhada aqui, eu acredito, pessoal, que deve dar mais ou menos uns 400 metros. Até a... É um lugar muito bom. Inclusive, você pode... Você pode vir sozinho, tá? Você pode vir sozinho pra mostrar... Pra conhecer aqui, pra fazer sua oração. Quem sabe você tá assistindo nós aí, e você faz uma promessa. E aí, você vem pagar a sua promessa aqui. Vai que você tem alguma... Sei lá, alguma dificuldade, alguma coisa que você queira conquistar muito. E aí, você sentiu no seu coração de fazer um pedido. E aí, quando você faz um pedido, você vem pagar a promessa aqui. Tá bom, minha gente? Então, é muito... É muito legal. Gente, aqui é a mata fechada, tá? Olha só. É a mata fechada. Olha lá, a gruta tá lá. Olha, a gente faz uma volta. É uma subida... Gente, uma subida bem boa, assim. Uma subida bem gostosa de você fazer. Olha só, minha gente. Vamos... Vamos junto aí. Eu, você, você e eu e Deus aí. Nessa nossa... Nesse nosso lugar aqui. Olha só, gente, ali, ó. Ali tá a gruta. A gruta de Sede Belém. No município de Herval do Oeste, Santa Catarina. Olha só, gente. Então, a gente... Fizemos quatro reportagens hoje aqui. Estamos gravando a quinta. Vamos gravar essa caminhada até a gente chegar lá no Cheiroso, que é o nosso carro do canal. E depois, minha gente. Depois nós vamos... Depois a gente vai pegar a estrada e a gente vai mostrar um pouco da estrada pra vocês. Porque tem um lugar... Que eu quero que você fique no vídeo até o final. Tem um lugar, gente. Eu não sei qual município que é exatamente. Eu acho que... Eu acho que ainda é Herval do Oeste. Gente, é um lugar no meio do asfalto, assim, maravilhoso. Assim que eu recomendo. Então, se você tem, assim, gente, às vezes um pouco de ansiedade, um pouco de depressão... De repente, você precisa meditar um pouco sobre a vida... Gente, vem pra natureza, tá? Aqui é um vale, ó. Um vale bonito. Tem o milho. Tem o massude. E tem uma propriedade ali, ó. Uma propriedade muito bonita. Tá? Você que conhece a gruta aqui, por favor, deixe um comentário pra nós. O pessoal, tem um engar aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse é um engar. Esse aqui é um pé de engar. Carregadinho. Olha só, gente. Carregadinho. Então, minha gente, vamos... Ó, aqui tá o fruto, ó. Esse aqui provavelmente não tá bom. Tá bem seco já. Mas é um fruto que é gostoso. Tá bom, minha gente? Esse aqui é um pé de engar. Vamos junto aqui. Gente, uma caminhada muito gostosa. Agora é quatro e pouco da tarde. Olha só aqui. Que caminhada boa. Você fazer por aqui. Gente, uma caminhada boa de você fazer por aqui. Na natureza. O sol não tá pegando aqui, ó. A gente tá na sombra. Aqui tem esse vale bonito aqui pra você contemplar. Olha só, gente. Eu acho que não chega a 400 metros que eu falei pra vocês. Eu acho que vai dar uns 300 metros. Pessoal, e aí a gente vai... Eu vou registrar pra vocês um pouco dessa... Um pouco da nossa andança aqui na estrada. Você vai... Esses vídeos aqui que eu faço na estrada naquele momento que eu abro meu coração e que vocês... Naquele momento que o JJ abre o coração e a gente vem conversando. Mostrando muitas coisas, né? Então vamos junto aí, pessoal. Vamos junto compartilhando com vocês um pouco das nossas andanças aqui por Cé de Belém. Município de Herval do Oeste, Santa Catarina. Tá lá o cheiroso que é o nosso carro do canal. Olha lá, gente. Aqui tem umas árvores bonitas. Não sei o que que é. Olha aí, gente, ó. Então vamos junto. Fala, pessoal. Vamos junto aqui. Você vai de carona comigo. Aqui com o JJ88. Nós vamos pegar a estrada aqui. Olha só, gente. Então, aqui, esse mato que você tá vendo aqui à frente, é usado, o pessoal usa pra fazer almoço, pra fazer churrasco no dia, pessoal. No dia da festa aqui. É uma festa que tem aqui uma vez por ano, dessa gruta aqui. Festa muito famosa e tal. Onde as pessoas vêm pra cá pra... A sua devoção. Suas promessas e tal. Dá aqui a... Dá aqui a Herval do Oeste dá o quê? Uns 10? Dá uns 10 quilômetros, pessoal. E aí... E aí... É muito perto. Muito perto. A estrada é muito boa. Tem muito asfalto e tal. E aí, pessoal do canal. Vamos junto aí. Você que tá assistindo a nós aí. Vamos na estrada aqui nesse dia lindo aqui. É um dia, assim, maravilhoso. É um dia muito... Muito bom hoje. Hoje. Um dia, assim, muito bom pra gravar. É um dia muito bonito. Então, aí você vem de carona comigo. Fica no vídeo, gente, que tem um lugar aqui na... Nessa BR. Que eu falei pra vocês agora há pouco. Que é um lugar, assim, mágico. É um lugar, assim, mais mágico que eu acho. De todo o asfalto que eu já filmei até hoje. Eu sempre que eu passo, ainda mais hoje, que tá um dia bonito, gente. Parece um portal. Sabe? É incrível. Enquanto esse lugar é bonito, é... Entre... Pra você que conhece a região. Entre Joaçaba e Campos Novos. Mas é mais pro lado de Joaçaba. Aqui, entendeu? É relativamente próximo aqui. É tipo, é um lugar, assim, que parece um portal, gente. E eu vou filmar pra vocês. Eu vou tirar foto, vou postar em outra rede social. Gente, é um lugar muito lindo, assim. Então... Assim, você vai sentir a magia quando eu estiver nesse lugar. Sabe? Então... E as pessoas... Eu tô muito feliz porque as pessoas têm gostado muito desses vídeos na estrada com o JJ88. Que é o momento em que eu abro meu coração. Eu tô falando com vocês aí do outro lado. A gente tá conversando. A gente tá... Se conectando. Fico feliz quando uma pessoa diz pra mim, assim... Ah, já, isso eu gosto de você porque você é verdadeiro. Sabe? Eu fico muito... Eu fico muito feliz com isso. Com um depoimento desse. Porque isso me motiva, sabe? Isso me motiva. E as pessoas... Como é que eu vou dizer pra você? As pessoas, elas... Eu gosto disso também. E aí, esse momento é onde a gente se conecta mais. Eu vejo muitas pessoas falando assim. Algumas, né? Não são... Não é muito. Ah, você é mais legal pessoalmente. Eu fico feliz com isso. Porque é um retorno, assim, muito positivo, pessoal. Porque imagina a gente tá aí... Por exemplo, um dia como hoje. Eu gravei... Sei lá... Cinco lugares, né? Então, tipo... Tem dias aí que eu passo cinco, seis horas gravando. Então, não tem como a gente esconder quem a gente é de verdade. E eu fico muito feliz de você fazer companhia pra mim. Sabe? Eu tava fazendo a live. E a live não tava tendo o alcance que tem o na estrada. Sabe? O na estrada, ele tem um alcance muito maior. E a gente... E a... Pra mim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a gente faz uma coisa pra... Como é que eu vou dizer? A gente faz uma coisa pra... Assim... Como é que eu vou dizer pra você, pessoal? A gente faz uma coisa que é pra agradar quem tá assistindo. Entendeu? Então, claro que a live é muito legal e tal. Mas... Esse... Esse na estrada... Então, ele se torna a live de hoje. É o na estrada. A gente é o na estrada. Onde a gente tá aqui conectando. Você aí do outro lado. E eu, você tá assistindo a imagem. Você tá viajando. E também... Eu recebi o feedback hoje. A pessoa diz... Ah, eu... Eu tava viajando contigo. Então, eu fico muito feliz com isso. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto com vocês lá no... Lá na estrada e nesse portal mágico. Então, pessoal. Estamos aqui no Caldo de Cana Pazinato. Olha só, gente. É o Valdoeste. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse lugar aqui. Me perdoem. Eu esqueci o nome da proprietária. Um grande abraço pra ela. Pessoal, Caldo de Cana Pazinato. Olha só. Eu vou mostrar que tem uns objetos antigos aqui. Eu parei aqui pra tomar um caldo de cana. E aí eu tô compartilhando com vocês do canal. Fica aí... Fica no vídeo, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aquele... Aquele portal que eu falei na estrada. Tá bom, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui. Um trator feito de pneu. Olha só. E aqui todos os bancos, ó, pessoal. Todos os bancos são reaproveitados. Olha que legal que é, gente. Olha só. Tem um caldo de cana muito gostoso aqui, pessoal. Olha só. Vamos junto aqui. Olha só. Gente, aqui... Aqui chama atenção, pessoal. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Estão atendendo. Tem um pastel. Arroba Pazinato nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui tem uns objetos antigos. E você sabe que onde tem objetos antigos, o JJ88 gosta muito. Olha só, gente. Olha que bacana que é esse lugar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quantas coisas antigas tem aqui, ó. Olha só, pessoal. Daqui a pouco a gente vai mostrar na estrada, mais um pouco na estrada com vocês. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos completar. Vamos planar nada aqui. Tocando ao fundo aqui, olha só, gente. A quantidade de objetos. E veja bem, né? Objeto antigo, você faz decoração. Olha ali, ó. Olha que bonito que é. Objeto aí bem conhecido no canal. Olha só, gente, ó. Os manelos. Ah, muito bom. Olha aqui, gente, ó. Aqui, pessoal. Verval do Oeste, Santa Catarina. Eu vou dar uma passada pro lado de cá. Pra me compartilhar mais um pouco pra vocês. Olha só, gente. Olha só. Aqui, pessoal, tem uma parte de produtos coloniais. Olha só. Eu adoro esse aqui, ó. É ali. Aqui tem uns produtos antigos aqui. Olha só, gente. Que lugar gostoso que é pra você tomar um caldo de cana. Olha só, gente. Vamos junto aqui, ó. Então, pessoal, aqui é o Verval do Oeste. Caldo de cana Pazinato. Que tá funcionando forte aqui no domingo. Olha só, gente. Aqui, essa que você tá vendo aqui é a BR-282, tá certo? Você vai cuidando aqui. Aqui é bem próximo de Verval do Oeste e Joaçapa. Eu acho que é o Verval do Oeste aqui, ó. Aquela ali é a proprietária. Tá bom, gente? Vamos nessa. Fala, pessoal. Então, vamos junto aí. Vamos compartilhar com vocês um pouco dessa estrada maravilhosa aqui. O lugar, gente, parece um túnel, tá? Eu quero ver onde que é que eu não lembro, gente. Que, gente, ele faz tipo um portal nessa BR aqui. As árvores fecham em cima. Eu acho que dá uns 200 metros. E é muito lindo. Umas árvores gigante que elas fecham sobre o asfalto. Sobre a BR-282. Uma coisa assim, como você tá vendo, só que fecha assim por um tempo, sabe? É numa subida, tá? Eu não lembro da que é, gente. Ah, aqui, ó. Será que é aqui? Gente, ele faz tipo um túnel. Ele faz tipo de um túnel, sabe, gente? É maravilhoso. Gente, é muito bacana. E uma vez que eu vim pra cá... É, mas não é aqui, tá? A gente vai sair agora na BR. Tá? A gente vai sair na BR. Eu não sei por quanto tempo, mas a gente vai andar. Mas é uma coisa parecida com aquilo ali, tá? Mas é mais legal, tá? Aqui nós estamos num trevo. Trevo de Herbal do Oeste. Mais à frente é o trevo de Joaçaba. E porque é engraçado que ali... Só o rio separa as duas cidades. Louco isso, né, gente? Só o rio separa as duas cidades. Herbal do Oeste e Joaçaba. Vamos, gente? Então vamos junto aqui. Vamos andando com o JJ88. Tivemos um pouco da peritinha do... Nesse túnel que eu falei pra vocês, que eu tô falando o vídeo inteiro, tá? Então eu acho que... Eu acredito que não vai demorar muito, tá? Só que eu não lembro que altura que é, tá bom, gente? Mas é muito bacana, tá bom, minha gente? Então vamos junto. Nessa... Nesse domingão, gente. Gravamos hoje o dia inteiro. Muito feliz, gente. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Gravando pela estrada com o JJ88. Sabe? Pela estrada com o JJ88. Por aqui. Herbal do Oeste, a terra do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. Então... Que coisa, né, gente? Zé, ele... Ele nasceu em Bicaré. Mas ele veio pra cá. Eu acho que ele era moço. Ah, não sei, vem, sabe? Mas é por aí. Então, mas, gente. Vamos junto aqui. Nessa... Nesse domingão. Motieia. Oi, senhora, Motiei. E aí, gente. É uma grande... É uma grande alegria. É essa sensação que o JJ causa nas pessoas. Sabe? Eu fico tão feliz com isso. De as pessoas receberem. Fazer uma comida pra esperar o JJ. Sabe? Toda essa expectativa de sair e tal. Então, gente. É uma... É uma grande satisfação. É uma alegria muito grande. A gente conseguir levar. Levar uma energia boa. Levantar o astral das pessoas. Gente. O JJ é isso. Sabe? Se um dia a gente perder essa magia. Eu acho que... A gente não vai estar mais na estrada. Tá? É... Criar essa sinergia. Essa energia nas pessoas. Que é uma energia, assim. Diga-se de passagem, pessoal. É uma energia maravilhosa. Sabe? É... Tudo... Tem... Tem o... É... Como é que eu vou dizer? Sempre as pessoas... É... Tem uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ah, tem uma expectativa, né? Sempre tem uma expectativa. Então, pessoal. É... Vamos junto aqui. Nós estamos indo na 282. No sentido Campos Novos. São José do Serrito. Lages. E Capão Alto. É... No GPS. Eu olhei lá de casa. Aqui. 189 km no destino. A gente gravou três reportagens. Na parte da manhã. E duas na parte da tarde. A gente almoçou ali por volta de uma hora da tarde. Um almoço sensacional. Assim... Um almoço... Um almoço de patrão. Tá bom, minha gente? Então... A gente tem esse termo aqui que a gente usa no suco. É... Coisa de patrão. Que é coisa boa. É um almoço bom. Um almoço de patrão. Então, vamos nessa, gente. Vamos nessa aí. Vamos nessa. Eu e você. Você e eu. Por... Aqui, daqui a pouco, a gente vai chegar em Campos Novos. Daqui a pouco, não. Demora um pouquinho, né? Demora um pouco pra gente chegar em Campos Novos. Santa Catarina. Então, gente. Como eu falei pra vocês. A gente vai passar por dentro de um mato aqui na 282. Não sei que altura que é, gente. Não me recordo. Mas eu lembro que tem. Que fecha as árvores em cima. É legal porque a gente não lembra que é. Tem uma. Eu tava falando hoje que tem uma mata fechada muito linda. Quem vai aqui em Luzerna. Sabe? Luzerna. Deixa eu ver. Quem vai... Ervaldo Oeste. Joaçaba ali. Luzerna. Ibicaré. Sabe? Pra esse lado ali. Que sai em 13 tiras. Tem também. Tem um negócio bem bacana ali. Que faz tipo um portal. Ainda é maior que aqui. Mas aqui é um... Aqui é mágico o negócio. Então, pessoal. Vamos junto aqui. Feliz da vida sempre. Porque nós estamos aqui comunicando pra vocês. O que... Comunicamos o que estamos vendo aqui nessa estrada. Beleza, né, gente? Então. Começou. 2024. Eu espero que seja um ano bem especial. Eu espero que seja um ano muito bom pra vocês. Sabe? Eu espero que seja um ano muito... Muito maravilhoso. Eu espero que esse seja um ano muito... Um ano muito especial pra vida de vocês. Certo? Então, espero que esse seja um ano muito especial pra vocês. E... Se Deus quiser, será. Sabe? Se Deus quiser, será um ano muito bom. Será um ano muito especial. Eu tô sentindo que será um ano muito bom no JJ. Agora, em fevereiro, a gente faz... Fizemos aniversário. E o aniversário, né, gente? Ele é sempre um... É sempre um momento especial na vida do ser humano. É... A pessoa vai refletir. A pessoa vai parar pra pensar muitas coisas. E o que que acontece? Então, é... A gente vai chegar... A gente vai chegar... A gente... A gente tá perto do local. É... Olha, gente. Que energia que tem esse lugar. Meu Deus do céu. Olha aí. Olha que lindo, gente. Acho que a gente não chegou bem no lugar ainda. Mas estamos perto. Uma mata fechada aí pela frente. E aí, minha gente. O que que... O que que acontece? O canal hoje... 486 mil inscritos. Em breve... Olha, gente. Olha. Ainda não chegamos, mas estamos perto. É... Nossa, não chega, não chega. E aí, o seguinte. O que que acontece? Gente... É um momento especial. Tá? Herval Velho agora, daqui a um quilômetro. Gente... É um momento especial. Nós... Chegar nessa marca de meio milhão de inscritos. Sabe? É uma coisa inimaginável... Que o JJ ia viver. Confesso pra vocês que... Nem nos melhores dos meus sonhos... Eu... Eu pude acreditar... Que a gente ia chegar. Sabe? Ah, eu sempre... Já, você sempre foi... É, eu sempre fui intimista. Que a gente ia longe. Que a gente ia bem. Eu tava falando esses dias lá em casa. Bah, eu assistia os vídeos e eu achava legal. Nossa, que vídeo bom. Que vídeo bem feito. Sabe? Eu ficava admirando isso. Mas... Eu lembro que... Eu pensei assim. No 2021. Não digo não. Esse ano a coisa vai andar. E nós vamos chegar em 10 mil inscritos no final do ano. O canal deu uma... Ele deu uma volumada ali no final de 2020. E a gente passou de 1.500 ali pra 2 mil seguidores. O JJ, gente, aconteceu uma coisa muito devagar. Deixa eu... Olha, gente. Pelo amor de Deus. Segura aí na sua cadeira que nós vamos viver daqui a pouco. Eu e você. Muito, muito, muito legal essa cena aqui. Daí, gente. O que que acontece? Aí... Eu digo não. Agora vai. Mas eu esperava que no final do primeiro ano. Que isso... Que tava... Que tava acontecendo. Eu disse não. O JJ. Então, a gente vai chegar aí... Vamos chegar em 10 mil. No final desse ano eu quero chegar em 10 mil. Porque ele demonstrou um crescimento. E, gente. Não chegou em 10. Nesse ano, chegou a 129 mil. Não sei se foi 129, se foi 131 mil. É, acho que foi 131 mil no final de 2021. A gente passou de 2.142 no final de 2020 pra 131 mil. Louco, né? Aí a gente... É só Deus, gente. É só Deus. É só Deus pra explicar o que aconteceu. Quer dizer, a gente vinha há muitos anos trabalhando, né? A gente vinha há muitos anos, gente. Trabalhando Ford. Pra que isso acontecesse. A gente vinha... É... Cuidando pra que isso... Pra que isso acontecesse. E realmente aconteceu. Gente, é aqui o lugar, tá? É aqui. Gente, ele parece um portal. Opa. Gente, olha só. Ele parece um portal aqui. Você passando no meio da... No meio das águas. Olha, gente. Olha. Meu Deus do céu. Olha, gente. É um túnel verde. Um túnel... Parece um portal, gente. Você agora tá passando um portal com o JJ88. Gente, que lugar mais lindo. Era esse o lugar que eu queria mostrar pra vocês, gente. Assim, muito especial esse lugar. Não sei porquê. Desde a primeira vez que eu vim pra cá, eu achei esse lugar muito mágico. E aí, gente. Gente, o canal, o JJ, a gente trabalhou e isso aí é a misericórdia de Deus. Sabe? Não tem como não ser a misericórdia de Deus. Tem tudo isso aqui. Então, não existe outra explicação. O mundo que a gente faz da forma que a gente faz. E... E é isso. Tô com aí. Feliz da vida. E se Deus quiser, a gente tem essa meta agora. Que até o aniversário do JJ. Faltam 40... Uns 45 dias. E a gente tá com... 486. Então, se Deus quiser, a gente tá chegando aí. Então, você que tá assistindo a nós aí, que não é inscrito no canal. O botão aqui embaixo, você aperta e se inscreve no JJ. Tá bom? Então, se inscreve pra me ajudar. Se inscreve pra ajudar esse canal. Esse canal aí do Brasil. JJ88. Então, vamos juntos. Nesse dia maravilhoso. É um dia muito... É um dia muito bom. É um dia muito lindo, né? Que nós vamos gravar hoje. E um momento, a gente pegou uma chuvinha assim, gente. Bem... A gente pegou uma chuva assim, bem pouquinha, né? A gente pegou uma chuva bem pouquinha. É... Mas assim, foi uma chuva... Uma garoa que a gente pegou lá. Parece que passou um vento, tipo de uma tempestade, numa altura assim e tal. Mas, de forma geral, fomos muito bem. Tá bom, minha gente? Vamos junto aí. A gente logo... Vamos chegar no município de Campos Novos. Fomei para os municípios só. Já consigo ver lá longe. Lá naquele morro lá. Campos Novos. Faltam 20 quilômetros. Mas a gente chega já. Né, pessoal? Então, vamos junto. Vamos junto. Esse vídeo aqui, como eu falei para vocês. O vídeo de uma live, né? O vídeo de uma live. O vídeo de uma live. Porque a gente não... Nós não temos mais feito live, pessoal. A nossa live e esses vídeos da estrada aqui. Mas a gente liga a câmera e vai conversando com vocês. O ano passado a gente estava só na estrada de chão. Hoje a gente faz em asfaltos também. Porque a gente tem uma estabilização de imagem aqui. A gente tem um estabilizador. A gente não está segurando a câmera. A gente... A câmera está fixa. E a gente vai conversando aqui. Tá bom, meu povo? Então, amanhã é segunda-feira. Dia de São Pé. Não sei como vocês chamam a segunda-feira aí na sua cidade. Mas é uma... Mas é isso, né, gente? É isso. Uma segunda-feira é um dia muito... É um dia muito especial. A segunda-feira é um dia muito especial. E eu sempre gostei da segunda-feira. Não sei vocês. Tem pessoas que gostam mais da... É... Como é que eu vou dizer pra vocês? Tem pessoas que gostam muito da... Da sexta, né? O Jaysson JJ. Sou fã... Sou fã da segunda-feira. Tá bom, minha gente? Estou feliz aí porque... Nessa... Nessa segunda-feira. É uma segunda-feira muito... Muito abençoada, né? Porque a segunda... Eu gosto da segunda. Não sei você que está assistindo nós. Sou bem... Bem apaixonado pela segunda-feira. Sempre gostei da segunda. Eu gosto do começo da semana. Então, minha gente... Vou falar pra vocês que... Hoje é dia sete. Hoje é dia de reis, né? É uma... É uma data... É uma data muito importante. Dos três reis marcos e tal. É dia que as pessoas usam pra desmanchar o pinheirinho e tal. Lá em casa a gente não tem o pinheirinho, o presépio. Não é comum em muitas casas. Inclusive que eu filmei aí. Você deve ter visto a pessoa lá no cantinho. Tem um pinheirinho de Natal. Só que... Como a gente tem gato... O gato brinca com a bolinha e tal. Com os brinquedos. Com o presépio. Naquilo ali. Então não dá certo. Obrigada, gente. Pessoal. Agradeço do fundo do meu coração a vocês. É você que está aí do outro lado. Que está assistindo nós. Que Deus abençoe vocês. Que Deus proteja. Sinta-se parte desse sonho. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal. Vai aparecer um link para vocês de outro vídeo nosso no sítio da roça. É só clicar e assistir. Pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom? Valeu.